Música Levantou essa bola Veio a meia altura, ainda chegou pro Toninho Toninho girou, chute, olha a bola entrando Franco Toninho Bola boa na frente, o zagueiro chegou atrasado Gol Música Para o outro lado, para buscar o Toninho Aí o Toninho, boa passada do Toninho Conseguiu ali um caminho Bate de pé direito, a bola passa Bate de pé direito, a bola passa Bate de pé direito, a bola passa É isso aí, eu vou lá, eu vou lá Yep, that's right O que é isso? 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 O que é isso?